Fala galera, eu sou um cara e qualquer, vocês são muito bem-vindos aqui ao meu vídeo, ao meu vídeo, será que tá certo falar isso? Não sei cara, só sei que pra falar essa aberração você tem que se esforçar, só mostra o quão, assim, inútil é essa linguagem. Mas assim, isso não tem nada a ver com o vídeo, foi só ali uma introduçãozinha pra gente quebrar o gelo. Mas bora falar sério aqui, pessoal, eu não lembro assim de cabeça quando teve um jogo que a repercussão foi tão grande igual a Stellar Blade. A gente tá vendo aí as vendas, as pré-vendas no caso, serem assim alçadas a níveis gigantes, simplesmente por causa das polêmicas que a mídia plantou, certo? Esse jogo, ele seria um jogo normal, passaria despercebido, muitos gostariam, muitos não, e seria isso. Mas como a mídia fez questão de dar aulofote em algo que não era pra ter sido dado, muitos gamers resolveram comprar o jogo, ou pra fazer pirraça, ou porque se sentiram interessados depois da repercussão. Acontece que Stellar Blade pode ser o início de uma revolução nos jogos. E eu falo isso, pessoal, porque, assim, tá saindo entrevistas de outros diretores falando aí sobre preservar a visão criativa que eles têm, ao invés de fazer uma visão para agradar algum certo público que, na verdade, muitas vezes nem consome. A gente sabe muito bem, né? As empresas ocidentais, elas andam sim colocando pauta e priorizando a ideologia, ao invés do consumidor, do público. Olha só essa notícia, pessoal. O produtor de Visions of Mana se recusa a mudar a identidade da série para o público ocidental. É melhor entregar o jogo com base na visão criativa dos desenvolvedores. Isso aqui, pessoal, é uma ótima notícia, principalmente se Visions of Mana vender bem. A questão, assim, eu sei que não é igual a Stellar Blade, Visions of Mana, ela já é uma franquia consolidada, já tem os seus players, já tem os seus jogadores, né? Então, esse que é um exemplo clássico de que é muito melhor você fazer uma coisa que você quer e que você sabe que o seu público gosta, do que você mudar e, simplesmente, além de não agradar um público ou agradar um público que não consome, desagradar a sua fanbase. Mas bora ver o que ele falou aqui. Antes, não se esquece, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha se você puder. A gente já está quase chegando nos 20 mil inscritos. O YouTube é doido. Tem vezes que a gente ganha muito inscrito de uma hora para a outra e tem vezes que demora muito para chegar. Eu acho que isso tudo é normal aqui dentro, tá? Eu sei que tem interferência, o algoritmo é bem, bem esquerdinha, mas a gente vai chegar lá. Bora ver aqui a entrevista. Ao adicionar sua voz ao coro cada vez maior de criativos japoneses que se recusam a comprometer seus esforços artísticos pelas sensibilidades ocidentais... Ai, cara, isso é tão bom de escutar, né? Tão bom. Os caras finalmente abrindo o olho que eles não têm que mudar nada do que eles fazem lá para que a galerinha que goste. Até porque a galerinha que enche o saco não consome. E eles sempre fizeram as obras do jeito que eles quiseram e sempre deu certo vender elas aqui. Que é o produtor da série Mana, da Square Enix, Masaru Oyamada, declarou que em vez de atrair novos fãs, mudando a identidade central da linha de RPG de ação, ele espera fazê-lo celebrando os elementos que o tornaram popular no Japão ou há muito tempo. E quem diria, quem diria que você agradar o público que você já tem seria a melhor escolha? Eu acabei de falar isso, cara. Os produtores, eles estavam caindo na armadilha de tentar agradar um público que não era o deles. Eles não agradavam o público geral. Agradavam a minoria que não compra. E desagradavam o público já existente. Então, assim, eram vários erros na mesma camada. E eu espero, sinceramente, que Stellar Blade venha, assim, para eliminar qualquer tipo de dúvida a respeito desse assunto. Eu quero falar para vocês só o que ele disse aqui, porque é uma entrevista longa. E ele falou sobre vários tópicos. Achei aqui, ó. Então, questionado por Automatom, Automatom, acho que foi o veículo que fez a entrevista, tá? Se sua declaração significava que ele estava tomando cuidado para não deixar a identidade de sua série se tornar ocidentalizada, Oyamada finalmente afirmou. Eu acho que os visuais dos jogos mana são a característica distintiva. Portanto, é melhor entregar o jogo baseado na visão criativa dos desenvolvedores. Muita gente, muitos devs hoje em dia, principalmente devs aí das grandes empresas, caem nessa armadilha da suíte Baby Ink, né? Ai, que a gente tem que colocar representatividade, tem que colocar diversidade. Porque senão, senão, senão... Esses senãos não existem, pessoal. Você tem que fazer o jogo do jeito que você achou que ele deveria ter sido feito. Porque, assim, eu te garanto, e eu acho que todo mundo aqui garante, que ninguém vai comprar o jogo simplesmente porque você colocou uma representação lá. Ninguém. Até porque essas representações são colocadas de maneira tão porca no roteiro, eles simplesmente colocam para ter essa representatividade lá. Nunca é uma coisa bem desenvolvida. Mas é isso aí, pessoal. A gente está vendo aí o levante dos japoneses. Será? Tomara, né? Não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar, se você puder. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. Falou, valeu e até.